Oi pessoal, tudo bem? Hoje venho trazendo aqui para economizar a PG uma receita de uma bebida bem gostosa, bem fácil de fazer e diferente para você estar fazendo aí na sua casa, para acompanhar algum lanche, alguma refeição. Estou aqui com um liquidificador para bater, um litro e meio de água bem geladinha, uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, um copo americano de suco de limão taiti e um limão taiti que é o que eu estou usando, esse tipo de limão aqui que eu estou falando. Então o que eu vou estar fazendo? Essa daqui é a limonada suíça, o nome dessa bebida aqui. Quem não vai bebida alcoólica, que em casa nós não bebemos bebida alcoólica, então nós estamos fazendo uma limonada diferente. Vou acrescentar aqui um litro de água, vou estar acrescentando aqui o litro, o copo americano de suco de limão que eu já tinha espremido e vou acrescentar toda a caixinha aqui. Vou colocar tudinho aqui, aí quando eu for bater, eu volto. Olha só, eu já consegui colocar tudinho, agora eu estou liquidificando ele, ele vai ficar bem cremoso e bem espumoso. Você deixa bater para misturar bem todos os ingredientes, é uma delícia essa bebida. Vale a pena fazer a receita, porque é diferente, muito gostoso, olha quem vai gostar. É refrescante, docinho. Vamos deixar bater aqui, a gente já volta mostrando no final. Pronto, agora eu vou servir aqui. Ela fica bem cremosa e bem espumosa, uma delícia, bem gelada. Então, olha só, fica branquinha devido ao leite condensado. E essa foi a nossa receita de hoje. Se você gostou, compartilha nas suas redes sociais, nos ajuda deixando seu like aí. É muito importante para a gente, porque nos ajuda no crescimento do canal. Não esquece de favoritar. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.